Vocês são swingueiros? Não. Não swing, mas a gente gosta de ter mais uma pessoa junto. Mais uma pessoa? É. Nunca deu a oportunidade de ter duas, então... Não sabemos. Só eu não vivo essa porra? Vocês vivem um casal aberto? Aberto. Tipo, você sai com caras e com mulheres, sei lá. Eu tô perguntando. A gente sai curtir as vezes. Tu curte os dois? Também. Então, tu mamapiru? O quê? Tu... Não. Mas já beijou caras? Não. É que você falou os dois? Não, é que eu também fico com homens, mas... Ah, sim, você fica com homens, mas não mano. Mas não tem relação. Ah, não tem relação. Só beijo... Isso. Segura? Não. Nunca segurou, não, Pedro? Já bateu um com o outro, pelo menos? Não. Então, tu beija assim? Caralho, que doideira, hein? Tu já viu ele beijar um cara na tua frente? Já. Caralho. E tudo bem pra você? Tudo. Meu Deus, eu sou muito preconceituoso. Eu sou muito preconceituoso, desculpa. É que na minha cabeça, é... Isso é... Isso é improvável. Na sua também? E mais alguém é improvável? É que eu sou muito legal. É que eu sou muito legal. É que eu sou muito legal. É que eu sou muito legal.